Música Estamos trazendo o viveiro localizado no parque para várias regiões administrativas de Maceió Iniciamos esse final de semana trazendo mais de mil mudas aqui para o Maceió Shopping Desde já agradecer a parceria do shopping E trazendo um pouco de educação ambiental e pedindo a colaboração da população Para que a gente deixe a nossa cidade mais arborizada, mais bonita E a gente consiga trazer um pouco mais de sombra e plantar o bem realmente em nossa capital Eu estou achando uma ação muito importante Uma coisa que leva as pessoas a valorizarem o meio ambiente E verem que as plantas nos ajudam na respiração, nos ajudam a purificar o ar E isso é muito bom Então vocês devem continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito útil E vale a pena estar aqui fazendo esse trabalho Muita gente vai visitar e vai se conscientizar dos valores que tem as plantas na vida das pessoas Isso é muito bom Música